Eu sou o Dr. França, ortopedista geral da clínica OrtoSender. Hoje no tema eu vou falar sobre epicondilite lateral aguda do cotovelo. Epicondilite no cotovelo pode ter várias causas que levam essa dor no cotovelo, no paciente. Causas em pacientes que utilizam o cotovelo nos seus trabalhos diários. Trabalhadores braçais, como exemplo, trabalhadores braçais, trabalhadores que usam informática, como bancários, com o pessoal que trabalha na área de informática em geral. A epicondilite lateral também é muito frequente em caso de má postura e de esforço físico do cotovelo. Essa epicondilite se dá no cotovelo e ela leva a dor acentuada no local. Essa epicondilite tem que ser tratada porque incapacita o paciente. Então, essa epicondilite era diagnosticada através de um diagnóstico clínico, onde você vê a dor do paciente, através de um diagnóstico por imagem, seria o raio-x, seria a ultrassonografia e, principalmente, a ressonância magnética. No caso de uma epicondilite crônica, onde teria uma calcificação no cotovelo, aí sim, nós diagnosticamos mais facilmente através da radiografia simples. O diagnóstico principal é feito através da ressonância magnética. O tratamento para a epicondilite lateral aguda, temos que lançar a mão, primeiro, ao paciente do repouso. O repouso pode ser feito através da parada da atividade física ou da parada da atividade profissional, o esforço físico repetitivo, certo? Em relação ao tratamento clínico, nós temos a analgesia, que pode ser feita através do gelo, a analgesia inicial, e a imobilização, que pode ser através da tala gessada, do aparelho gessado, axilopalmar, ou do imobilizador de velcro, onde o paciente pode retirar a imobilizador provisório, o paciente pode retirar para fazer as atividades emergenciais, ou então para o banho, onde você tira, retira e recoloca novamente no local. O segundo tratamento importante seria o anti-inflamatório, não esteroide, seria o anti-inflamatório comprimido, cápsula ou injetável, e os analgésicos, opioides e analgésicos, que vão tratar a epicondilite aguda. Um outro tratamento importante seria a fisioterapia. A fisioterapia é um tratamento muito importante no caso da epicondilite aguda. Passamos mão na fisioterapia para isso. Hoje em dia, tem se feito muito a acupuntura para tratamento da epicondilite. Outro tratamento importante seria a infiltração do cotovelo, no local da dor, no local da inflamação. A infiltração com corticoide, para pegar o local da inflamação e melhorar a dor no local. Muito difícil fazer esse tipo de infiltração hoje em dia, mas se faz. Até a infiltração com analgésicos ou com anestésicos também. E por último, podemos lançar mão da cirurgia, no caso de epicondilites crônicas, onde já tem uma limitação muito grande, funcional, do paciente. Onde é feita a cirurgia para retirada desta calcificação. E aí E aí